Olá, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui com duas pessoas maravilhosas que a gente já fizemos um vídeo, você vai poder acompanhar no canal. Estamos gravando o nosso segundo vídeo aqui para o canal do Macombolay no Brasil. Se você provavelmente está vendo esse vídeo, já tem outro que está linkado aí no box de descrição e também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo onde você vai poder acessar o primeiro vídeo que a gente gravou junto. Tudo certinho? Então roda a vinheta que a gente já vamos para o vídeo. Já vamos dar início ao vídeo. Amores, o vídeo de hoje, o tema do vídeo agora, a PEG na verdade, é quem se conhece melhor. Vou explicar para vocês mais ou menos, para vocês conseguirem entender. Eu vou fazer algumas perguntas para os dois. Qual é a comida preferida de irani? A Uiama tem que falar qual é a comida preferida de irani. Se ele não acertar, vai ser tipo, são acho que quase 10 perguntas, né? E aí vão ter, só quem acertar vai ser um bom alguns pontos, né? E no final a gente vamos saber quem ganhou e aí excessivamente aquela pessoa realmente conhece a outra melhor, tá bom? Então o vídeo é isso aí, já está explicadinho para vocês e vocês vão conseguir entender no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos começar com o... Vamos começar com o Ian, a primeira pergunta para você, tá? Qual é a comida favorita de irani? Nhoque. Favorita. Você gosta muito, muito, muito? Muito, 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 muito. Mas é gosto de quem? Nhoque, de carne, de frango? Todo de frango. Carne, frango, só com molhinho de tomate, ele depois que sai ali do pôr, ele só que se ferveu, subiu, como... E feijoada também, eu amo feijoada, gente, eu amo. Vocês gostam de feijoada, tipo, de com pé de porco, essas coisas e tal, de orilha, rabo? Eu sim, ele não, não gosto. Mas se vocês fazem tudo junto ou é que aqui em campo vocês cozinham separado isso? Vai separado e depois acrescenta no feijoado ou vocês cozinham tudo junto? Depende, tipo, quando faz frango é feijão com carne de cuirça. A minha aí vai... E ele fala que é feijoada isso, né? É, o meu vai tudo. E qual é a comida preferida de Yann, fala pra mim? Estrogonofe toda a vida, Yann é apaixonado por estrogonofe. Arroz, feijão, batata frita e bicho também. Mas o estrogonofe. Estrogonofe, hein? Fico estrogonofe. Mas o estrogonofe de queijo, qualquer um também? De carne? Eu digo carne, preferência carne. De carne? Carnívoro, hein? Mas qual tipo de carne tu gosta, assim, qualquer carne de bui? Ou tipo, você tem uma opção, filé mignon? Não, o carro é quanto filé, apaixonado. Olha. Isso aqui lute. Não é tipo, não é um chão de dedo, não é nada assim. É, filé, é só o carro, meu amor. Mas o estrogonofe, você gosta daquele que leva conhaque? O que tem que as pessoas flambam ele com conhaque? Nunca comi. Nunca comi? Não, eu já fiz. Não, você já? Da vista, Yann. Flamba, com conhaque, a carne, a bavada. Gente, é óbvio. É, Yann, qual que é o hobby favorito de Irani? Irani gosta muito de ler, muito. Vocês falaram isso, gente. Não, ele gosta muito de ler. Eu leio muito, 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 muito. Mas qual o seu tipo de livro preferido? Você é o livro público de religião ou coisas diversas? Não sou ligado à religião. Eu gosto de romance espírita, sou apaixonado. Eu amo, assim. O livro preferido é pequeno, pequeno, pequeno. Esse é o meu livro, sou apaixonado. Mas eu gosto de ler toda religião também. Eu gosto de ler, bastante. Tipo assim, eu, pra mim, te falar uma coisa, pra mim, leio, tipo assim, tem que me cativar muito, porque tem um livro de religião é complicado de entender. Nossa, misericórdia. Eu não consigo, gente. Eu tenho um pavor. Eu não gosto de ler, não. Eu gosto de falar algo, assim, entendeu? Sou muito fã de leiturão. E o hobby favorito de Irani? Limpar e decorar. Limpar e decorar. Eu amo decorar. Decorar e limpar. Limpar. Que hobby, o hobby é comigo. Ai, limpar, gente. O hobby maravilhoso. Dá pra você trabalhar de, como é que chama? Tem uns negócios que agora os homens também fazem. Não é fácil, né? Fala, mas eles de aluguel, fala. Que a pessoa vai e faz. Se gosta de limpeza, dá pra tu ganhar dinheiro. Tu não monta. Não, não. É limpar e decorar. Tipo, limpou aqui, aí tem que tá minimamente. Eu não sei, não sei qual. Tô precisando disso lá em casa. Eu quero falar, gente. Lá em casa é pra decoração. Nossa senhora, misericórdia. Aí em casa é o ó pro decoração. E pra bater forte, tem que fazer milagre nas fotos. Porque é o ó. É o ó, é o ó. Vamos pra segunda pergunta agora, gente. Vamos lá, Irene. Qual é o orixá favorito? O orixá que ainda tem mais ligação, no caso. O Malu e o Oxóssi. São dois. Né, querida? O Malu e o Oxóssi. O Oxóssi. Por que você teria mais ligação com ele? Qual o Malu e o Oxóssi? Ligação com o Malu, porque seria um orixá, se eu não fosse de novo uma ideia, eu seria... Eu queria ser muito desse orixá. Sou apaixonado, encantadíssimo. O Malu? Muito. Muito encantado. Eu queria ser de Oxóssi, gente. Eu queria muito, 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 muito ser de Oxóssi. E qual é o orixá que irá me ter mais ligação? Sem dúvida, é o Ogum. Eu vim falando. Ogum, ele queria ser de Ogum Kemanjá. Você queria ser de Ogum Kemanjá? Ele queria rodar com Trancar a Rua e Maria Padilha. Queria rodar com Trancar a Rua e Maria Padilha. E queria ser de Ogum Kemanjá. Mas por que Ogum Kemanjá? Eu tenho loucura por Ogum Kemanjá. Eu tenho paixão por Ogum, tenho paixão por Kemanjá. Sou muito feliz com o meu pai do Guadé. Muito feliz com o meu irmão Kemanjá. Mas se eu pudesse... Ah, você pode escolher. Queria ser de Iniciado pra Ogum e Kemanjá. Minha navalha é Ogum Kemanjá. Sou apaixonada, apaixonada, apaixonada. E Trancar a Rua e Maria Padilha. Queria rodar. Mas você roda... Quais são seus eixos? Eu rodo com a dona menina com a Magira. E rodo com o seu sete navalhada, que é um eixo malandro. Você não é um malandro. Ela, a sua dona menina é de Cabaré? Não, a Zilhada. A Zilhada, tá mais tranquila. Porque a dos Cabaré, no Rio de Janeiro, elas... Elas são do Cabaré de verdade, gente. Porque eu vi um dos Cabaré que é babado. Vamos lá, Ian. Um amor de Irani. A vó dele, tem dúvidas. Olha lá. Meu avô. Só pra achar... Ela é viva? Ela é viva. Ela é viva. Há quantos anos? Minha avó tá com 71. Mas ela é da religião? É, minha avó de Ushmari. Minha avó é da religião. Minha avó é tudo na minha vida. Ela tem quantos anos? 71. Mas ela não é iniciada. Ah, não é iniciada. Ela fugiu do Ushmari. É prático da gente. Foi, ela fugiu do Ushmari. Tomou por ir, né? Muitos anos atrás, não saiba nem nascer. Minha avó é minha paixão. Amo minha avó. Sou apaixonada. Minha avó é tudo na minha vida. Ela vem de Umbanda. Quem me doutrina na Umbanda foi a minha avó. A nossa religião, a nossa família é toda de religião. Por conta da minha avó, minha avó é tudo. Não tem ninguém que é evangélico? Parte de pai, sim. Parte de mãe, todo mundo é por isso. Mas vocês se dão bem? Se dão bem tranquilamente? Tranquilo, tranquilo de boa. Mas vai ser separado, né? Mas eu me dou bem com a família do meu pai e da minha mãe mais ainda. Ai, arrasou. É bom. Quando a família é toda macumbeira, é muito tranquilo de lidar com essa questão. E você não consegue sair, não. Você tá ligado, né? Você não consegue sair da macumba. Porque, gente, quando a família é macumbeira, você não sai. Porque você tá ali ligado e eles ficam te ligando. E você tá sempre presente. Não dá pra sair. Eu sou o único macumbeiro da minha casa. Sou o único da minha família. Minha família já foi, já tá tudo na igreja hoje. Então, tipo, é difícil. Se corta, queridinho, queridinho, que vai ter que me aturar. Porque ninguém me derruba. Ninguém. E, Dani, qual é o... Um amor de An? Um amor de An. Thaís, a irmã. Thaís. Thaís. E são quatro irmãos, né? É. É que você sinto. Mas a Thaís, que é gêmea da Luana. Mas a Thaís, ele tem uma coisa. É o Thaís. É o que eu... Sempre loucura falando por ela. Até mesmo. Muito, muito, muito. Muito ligado mesmo, de verdade. Na verdade, a gente sempre tem aquela ligação com o irmão. Na verdade, a gente tem... Eu venho sempre em vando. Sempre tem um que a gente é mais próximo. A gente tem uma ligação maior. A gente tem uma ligação maior, mas a gente tem uma ligação maior, Thaís. Ai, arrasou. Irani, fala pra mim o Lelê de Ouro de Ian. Thaís. Óbvio. Também essa Lelê de Ouro, arrasou. E Ian, o Lelê de Ouro de Irani. O Lelê de Ouro de Irani. A Patrícia. Gente, tá difícil isso aqui. Vocês estão vendo que eles estão acertando tudo? É a Patrícia. Estão acertando tudo. Por quem a Patrícia? A Patrícia me arrombou. Na verdade, a Janaína é a Patrícia, né? Eu tinha o Chum, a Patrícia me arrombou. Porque a Patrícia, a gente já tinha um vínculo de amizade, de melhor amigo, antes da questão da iniciação. Então, a Patrícia veio pra minha casa e fez santo comigo. A gente já tinha uma amizade, já tinha histórias, vínculos. E a gente sempre foi muito fechado. A gente conhece fora da religião. Fora da religião. Ela tem, tipo assim, uma intimidade um pouco maior com você. Toda vida. Toda vida. Ela já me conhece. Agora, eu, tipo assim, isso é legal por um ponto e ir pro outro. Porque ela é a que mais sofre o graça da minha casa. Ela é um bom. Eu sou um bom, né? É difícil. E eu sou amigo da minha mãe de santo também. É, elas são duas, né? A Janaína e a Patrícia. Mas a Janaína e a Janaína e a Patrícia. Eu não tô com os meus filhos. Mas a Patrícia e a gente já tinha uma amizade antes que a Andalbóia. Aí, se afastamos por um tempo, né? Porque eu me voltei pra cálculos e tal. E quando voltou, eu percebi assim, meu Espírito Santo. Não é a Patrícia. Mas, gente, você já vai... Eu sou um homem matado, meu Deus. Gente, não fiquem com ciúmes. É porque é rombono, gente. Não tem como. Rombono é o rombono. Rombono é ninguém tira o primeiro. E, realmente, o primeiro... Tipo, é aquela expectativa de fazer o seu primeiro. É aquela coisa que você... Não que a gente não se doa 100% pra fazer qualquer um iaô. Mas, tipo, o primeiro, sabe? É diferente, sabe? Cada iaô que você inicia vai ser de uma forma diferente. E quando você vai pegar na prática, você vai pegar na mãe, tipo, você já faz ali já no automático. Entendeu? Mas não que não tenha amor. Mas é porque é o primeiro. O primeiro, realmente, é babado. É uma experiência nova, né? Então, é babado. Eu também sou rombono. E minha mãe de santo cobra muito de mim. Eu faço isso de maluco, de vez em quando. Mas ela me cola muito. Eu também, Patrícia. Ela é só de domingo. Vamos lá, Ian. Nossa, outra pergunta. Melhor amigo de Irani? Ou melhor amiga, né? Muito oi. Lelene e Patrícia, gente. Vocês foram lá. Lelene, sem dúvida. Patrícia também. Patrícia, porque essa história que eu já contei, você me rompou, né? E Lelene também. Eu sempre tive uma visão. Lelene é caída da minha casa, né? Tá pra se confirmar agora que nós vamos com a gente. Mas a Lelene, a gente também tem uma história de amizade que veio lá atrás, pô. Praticamente foi criado junto. A Lelene, na verdade, é a sua primeira filha de santo, né? Ela chegou com a que eu conheci ela. É, uma das primeiras. Seria só rombono. Não. Lelene é uma das primeiras. Mas ela não seria só rombono, no caso. Então... Eu acho que é uma que levou um... Cortou a galinha pra gente. Não foi a Lelene lá? Que levou umas galinhas. É, Lelene. Ela mesmo. Ela é uma pessoa parceirosa também, né? Muito. Muito, muito. Muito amigas de verdade, né? Porque eu vi que às vezes o dia que eu tava lá com os seus filhos, eles falam muito obrigado a questão de amizade. Você com ela. Essa ligação que você está indo. E não é uma pessoa fácil de lidar. Ela é complicadíssima. Ela é muito. Eu senti. Quando eu fiquei até me retraindo, eu falei, vai dar babado e ela. Porque ela é... Ela é tinhosa. Ela é tinhosa. Nossa, ali é uma amizade de anos. É, Lelene e Patrícia. Você sentou de... Nossa, é de logo aí também, gente. É... É fácil. É... Hum... Tá. E o melhor amigo de ano? Santo. Não foi ideia e você e eu. Justamente o que ele falou. Ele escreveu pra mim assim. Acredito que ele vai responder que sou eu ou o santo dele. Não foi ideia e você. Sem dúvida. Bebida favorita de Lelene. Coca-Cola. Muita. Todo mundo sabe isso. E de água. Mas, tu me... Você gosta de Coca Zero ou Coca Comum? Não, Comum. Não vou a Zero. Não gosto de Zero? Tá bom. Dá uma... A boca fica doce, não é horrível. E por que água? Você não bebe, não? Bebo cerveja, bebo Coca, demais, fica tiraninha, mas ainda quebro no Mineirinho. E água, demais. Você bebe quantos litros corrigir de água? Mais ou menos. Seis. Seis? Muito. Já vai com muita água. Toda hora, tô muito ganhado. Luiz, ele pode, gente. Tem muita água, você é relíquido. E o que que o Ian gosta de fazer junto com você? Sair pra comer. Bacana. Se for junto, dá problema. Dá, babá. Já te vão falar. Já? Muita. Pra vocês quiserem entender melhor essa informação, tem no vídeo anterior, tá bom, gente? Tem no vídeo anterior, explicando tudo, qual que é esse babado entre os dois, esse atrito. Que no último vídeo que a gente fez, no primeiro vídeo, foi esse. O único atrito que eles têm é isso, se um sair sem comer, ou se um sair sem o outro, é pra comer. Levar o outro. É babado. E tem uma história de açaí que você vai querer saber, é… Se você é curioso, vocês vão saber lá, tá bom? E o Ian gosta de fazer junto com você, né? Sair pra comer. Sair pra comer? Não, não. É, basicamente, os dois 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 dois. A gente vai comer junto, meu Deus. A gente não sai um sem o outro. Mas quem come mais um dos dois? Eu. Tipo assim, se for no rodízio de pizza, quem vai pra dar prejuízo? Eu gosto de pizza, eu amo. A gente é muito pústico, tem pizza, tem comida. Mas você vai por causa dele? Pra agradar, a pizza eu como também pra agradar. Vai por pizza, mano. Eu sou só. Não gosto de pizza, eu gosto, eu gosto de pizza. Eu não gosto é que as pizzas é grossas, não. Eu gosto de pizza. Tem umas pizzas que é muita massa, gente. Misericórdia, é verdade. Filme favorito de Ian? Gente, aquele da gata, Truque de Mestre. Não é? Truque de Mestre. Ah, gente. E o filme favorito de Ian? Qualquer um de estermos que tenha muito sangue, muita morte. Muita morte, eu sou muito. Ele respondeu. Qualquer um de terror com muitos sangue. Eu sou muito na casa. Terror é terror. Pode ter terror pesado. A minha paguez toda na casa. Eu não levanto pra pegar. Mentira. Tem que ir junto. Dá um aqui, vamos lá. Esse banheiro tem que ir junto. Tudo. De terror pra mim, eu gosto muito de filme exorcista. Aquela série que teve do... A Nabele, sabe? Aquela série da série do Nabele. Eu, meu Deus, gente. No cinema eu dava uns pulos, que era muito susto. Eu também gosto de fazer isso. Você não gosta? Tem um horror. Horror? Mas você gosta de que filme? Que tipo, comédia? Comédia, drama, sua apaixonada por drama. É filme que você gosta? Ah, drama eu não gosto não, porque é difícil de entender. Não gosto não. Ah, é difícil de entender. Filme dramático, tipo, você tem que ficar ali focado. E meu celular não para. E aí, eu quero pensar atenção no filme, eu quero pensar atenção no celular. Eu não consigo. Eu amo. Mas drama, eu acho que, assim, eu até assistiria, mas não é o meu hobby, não. Porque eu acho muito difícil de entender, gente. Tem um filme, e geralmente drama, tipo, é duas horas de filme, duas horas e meia. É um filme muito complicado de entender. Gente, a gente finalizamos as perguntas por aqui, finalizamos essa tag. Espero que você tenha gostado, né? No caso, deu 10 a 10, porque nenhum dos dois errou nenhuma. Pra vocês verem como que os dois se conhecem de verdade. Eu vou falar pra vocês, eu acho que eles deram uma coladinha. Eu, eles estavam aí sentados no sofá conversando. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, mas não errou uma. Não, erraram uma, não, erraram uma. Gente, não, erraram uma. Uma, uma. Não sei como é que os dois se conhecem de verdade. Vou deixar os dois falarem o Instagram e as redes sociais deles, tá bom? Vai estar passando aí. Também vou deixar linkado aí no inbox de descrição do vídeo. Vocês também vão poder ver por aí, tá bom? Vou cortar a palavra pra ele, depois piranhas, as redes sociais deles. E a gente vai finalizar, tá bom? Mais uma vez, pedi a vocês que curtam, que sigam a página Corimba Campista. Porque hoje meu hobby tá sendo a Corimba Campista. Eu vivo, respiro a Corimba Campista. E pedi a vocês mais uma vez pra dar esse like lá pra gente. Meu babai Daninho Neto no Facebook. A página de meus filhos lá, movimento. Tudo com o meu aval e a gente responde, a gente faz o pessoal lá. Babai Daninho Neto no Facebook. Arrasou, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, ó. E fiquem ligados que vem muito vídeo bacana por aí, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.